Não posso ver esse seu jeitinho, eu penso logo no seu carinho Você só sabe me maltratar, você só sabe me provocar Um dia desses vou lhe ensinar, você vai ver, não vou me controlar Não posso ver você caminhando, mesmo acordado fico sonhando E você sabe que eu fico assim, querendo ter você só para mim Um dia desses vou lhe ensinar, você vai ver, não vou me controlar Por que você fica me olhando assim? Já lhe pedi pra não me olhar assim, você me faz sofrer Um dia acabo ficando louco, me quero tanto, você faz pouco Não vai dizer que eu não lhe avisei, não vai dizer que eu não lhe falei Um dia desses vou lhe ensinar Não posso ver esse seu jeitinho, eu penso logo no seu carinho Você só sabe me maltratar, um dia desses vou lhe ensinar Você vai ver, não vou me controlar Não posso ver você caminhando, mesmo acordado fico sonhando E você sabe que eu fico assim, querendo ter você só para mim Um dia desses vou lhe ensinar, você vai ver, não vou me controlar Porque você fica me olhando assim, já lhe pedi pra não me olhar assim Você me faz sofrer, eu quero apenas ter o seu amor Um dia acabo ficando louco, me quero tanto, você faz pouco Não vai dizer que eu não lhe avisei, não vai dizer que eu não lhe falei Um dia desse vou lhe ensinar, você vai ver, não vou me controlar vida Luar E aí E aí E aí